E aí pessoal, tranquilo? Então, hoje eu queria falar com vocês sobre um recurso do shell do Linux que é uma mão na roda, que são chamados aliases ou simplesmente o comando alias e como utilizar esse comando e como eu utilizo esse comando aqui no meu Linux, no meu shell Para começar, o alias é simplesmente, a tradução disso seria apelido Então, eu posso atribuir uma palavra super curta a um comando que eu teria que digitar um monte de coisa aqui no terminal para poder executar Vou fazer um exemplo aqui para vocês, nesse terminalzinho aqui que é alias, ou melhor, isso, é, alias, já sei o que eu vou fazer aqui Vou botar banana igual a ls menos l O que eu estou fazendo? O que esse comando ls menos l faz? Ele vai listar o diretório atual na forma de lista mesmo e não em uma coluna só Essa é a ideia Então, toda vez que eu digitar banana e der enter o comando alias vai atribuir essa palavra a esse comando Então, está aqui, alias, então agora eu quero listar o diretório em uma coluna só Eu digito aqui, banana E aqui está a lista das minhas pastas em uma coluna só Seria diferente só disso aqui para entender o que eu estou falando Bom, mas é claro que eu não preciso Banana é muito mais comprida do que ls menos ls Foi só um exemplo Então, deixa eu limpar aqui e fazer uma coisa que eu costumo fazer muito Em vez de fazer a atualização digitando sudo apt update Depois, digitar upgrade Para fazer a atualização em si Eu já criei um alias Onde eu escrevo simplesmente app E esse app vai corresponder a sudo apt update Então, vamos fazer isso aqui agora Vou dar um enter Se eu digitar app Ele vai pedir a minha senha E vai fazer a atualização Vamos esperar um pouquinho Porque isso leva um processamento Pode atrapalhar o vídeo Legal Está lá a atualização Isso não é importante O que a gente quer saber aqui é isso Alias igual app igual No meu caso, né? Sudo apt update Muito bem O que eu quero Qual é o problema disso aqui Feito dessa forma no terminal É que Quando eu desligar esse terminal E ligar novamente Esse comando app Que eu criei aqui Esse alias Esse apelido app Não vai estar mais disponível Porque já é uma outra seção do shell Para que ele seja persistente A gente tem que usar Um recurso que é Editar esse comando Esse arquivo Que vocês estão vendo aqui O bash-rc Ponto bash-rc Ou seja, um arquivo oculto Que fica na pasta Home de todo e qualquer usuário Do Linux Vamos falar assim Mais especificamente No Debian Porque existem outros shells Além do bash E a gente não vai cobrir isso Nesse vídeo aqui nosso Então por padrão O Debian vem com o bash Como shell padrão E o bash-rc É o arquivo De configuração Desse bash Por usuário Se eu fizer aqui Uma listagem Até já tinha feito antes Ls.bash-asterisco Está aqui Esses são os arquivos De configuração no bash Esse é o bash-rc Está na minha pasta Home Está certo E ele já está aberto Aqui em cima Para ganhar tempo Aqui nele Eu posso escrever Vários aliases Inclusive já tem aqui Alguns exemplos De alguns aliases Que vem com o padrão No bash-rc Do Debian Mas Eu prefiro Uma coisa Que eu possa levar Para outras instalações Porque toda instalação Vai instalar um bash-rc Igual a esse aqui Pelo menos teoricamente O Debian seria igual a esse Todas as vezes E ele já vem aqui Com uma definiçãozinha Que é muito útil Para mim Que ele diz o seguinte Se você quer colocar Todos os seus Acréscimos Num arquivo separado Como Aí dá o exemplo .bash-aliases Em vez de adicionar Diretamente No bash-rc Você pode criar Então esse arquivo Bash.aliases Que ele vai carregar Para você Como é que ele carrega Está vendo esse pontinho aqui Esse aqui é um comando Um comando Source Source É um comando Para carregar Enfim Ou até recarregar Os dados De um determinado Arquivo Ou importar Os dados De um determinado Arquivo Está certo Isso dentro do shell Mas O fato é o seguinte Ele já vem Pré-configurado Para aceitar A presença De um arquivo Bash.aliases Como um complemento Ao próprio Bash.rc Ou seja Ele vai incluir O Bash.aliases Dentro do Bash.rc De uma certa forma A forma de falar Pelo menos E isso vai facilitar Nossa vida Porque eu posso salvar O Bash.aliases Que já está aqui do lado Aqui é o Bash.aliases E eu posso salvar Esse arquivo aqui Deixar Um backup Dele feito E toda vez que eu Fizer uma nova instalação Basta eu Copiar Esse arquivo Para a minha pasta home Que todos os meus Aliases Vão estar Disponíveis E o que eu coloco Dentro do meu Bash.aliases Alguns apelidos E funções Alguns aliases E funções Sem entrar em detalhes Aqui De como eu faço isso Eu quero pegar Pelo menos A parte mais básica Que está aqui Isso aqui Já está Até aqui No próprio Bash.rc Mas vamos ver aqui Alias.ls Vai ser Ls mais algumas opções Eu criei uma variável Aqui com as opções Grupo de diretórios Primeiro Colorido Automaticamente Essas são opções Para não ficar digitando Toda hora Isso já está definido No Bash.rc Mas pode não estar Por isso que eu estou Por garantia Eu estou definindo Novamente Então aqui Ls options São essas opções Que eu coloquei aqui Então toda vez que eu usar O ls Ele já vai incluir Essas opções Para mim Eu não preciso ficar Digitando essas opções DIR A mesma coisa O comando DIR Que também lista Diretórios Está aqui Com as opções Também E VDIR Muito bem Para vocês verem aqui Qual a diferença Ls DIR e VDIR Dá uma olhadinha No manual Ou então Espere mais alguns Alguns dias Que a gente vai falar Bastante sobre os Comandos do Shell Alguns comandos Menos conhecidos Até lá Existe também A playlist Do Leandro Que é muito boa Eu já coloquei lá Na home do canal E vou colocar de novo Aqui na descrição Do vídeo Para esses comandos Mais básicos Do terminal Mas vamos em frente E eu fiz alguns Alguns atalhos diferentes Então ao invés de usar Ls E algumas outras opções Além dessas Que já estão aqui Por exemplo Se eu teclar Somente L E DIR Enter Eu vou listar Em lista Vou fazer listar DIR e DIR Em forma de lista Tirando as aspas Ou Escape De espaços Como assim? Deixa eu fazer Um L aqui Está vendo Que existe Uma pasta Chamada Teste DIR Essa pasta Teste DIR Tem um espaço No meio Então por padrão Se eu fizer O Ls Menos L Aqui Do Debian Por padrão Ele viria assim Com essas aspas Certo? E eu não quero Que venha dessa forma Então Eu utilizo Essa sequência aqui E tudo isso Com um L Então Basta eu digitar L Enter Que eu tenho Ls Menos N Maúsculo H L Essa é a finalidade Do alias Se eu quiser listar Apenas os Os arquivos ocultos Eu criei um alias Chamado L ponto L ponto São só os arquivos Que começam com ponto Está vendo? Bem legal LL Para listar Em coluna Aqui que é listagem Em coluna Eu estava falando Lá no começo Essa é a forma Em coluna O outro lá É em uma Única coluna O que mais Lá Lá Inclusive um pouquinho Mais completo Porque mostraria Primeiro os visíveis Depois os ocultos O que vai ler? Ah, é que eu botei Ls Lá É o bem mais completo Exatamente Isso aqui Eu primeiro mando ele listar Os visíveis E depois vem os ocultos Facilita na visualização É claro que aqui não está Tão legal de ver Porque a gente está Está dividindo A tela Mas quando você está usando O terminal inteiro Ele fica mais fácil Enfim Outras coisas em que eu mexo Por exemplo O grepe O grepe tem uma opção De mostrar colorido Certo? E eu já deixo Essa definição Da mesma forma Que eu fiz Essa variável Que é LcOptions Eu fiz grepeOptions Para colocar Essa opção do grepe Então Toda vez que eu Digitar grepe Vai ser grepe Mais as opções E a mesma coisa Com fgrepe E grepe Está tudo certo CD Uma coisa Eu acho até que Isso aqui também Já vem por padrão Eu não tenho certeza Eu uso Eles há tanto tempo Que eu não sei Se isso vem por padrão No Bash RC Nem fiz questão De olhar agora Mas basicamente É o seguinte Se eu der Ponto, ponto aqui Eu vou para Pasta acima Se eu Se eu Se eu teclar Apenas o Tio Eu vou para Minha Home Certo? O que equivale A fazer também Isso aqui Ponto, ponto Aí eu dou CD Sem nada Também vou para Home Mas isso aqui Já é o padrão Tá? Muito comum A gente digitar CD O comando seria CD espaço Ponto, ponto Mas a gente esquece De dar o espaço Ou falha O espaço E acaba digitando Tudo junto Mas aqui Resolveria Da mesma forma Tá? Então outra função Do eles é exatamente Essa Que é Corrigir Você pode Você pode Programar De uma forma Que ele corrija Os erros mais comuns Então, por exemplo Aqui No Aqui no CD Que seria o espaço Ponto, ponto Eu tenho Uma correção Para o caso De eu esquecer o espaço Tá legal? O que mais? Ações cotidianas Como o sudo apt Update Tudo relativo ao apt Eu já coloco App APL Para listar Os upgrades disponíveis AppG Ou UPG Para fazer O upgrade Propriamente dito Inst Para fazer Instalações Tá vendo? O sudo apt install Virou inst Tá? Aqui eu tenho Por exemplo Uma função É outra coisa Que você pode colocar Nesse bash aliases Funções São funções Então eu tenho Uma função Por exemplo Para listar Os meus pacotes Instalados A função Instalados Bem óbvio Se eu digitar Instalados Sem argumento Ele vai digitar tudo Olha só Instalados Tá? Aqui são todos Os pacotes Que eu tenho Instalados No meu sistema Tá? Aqui para sair O que mais? Mas se eu colocar Por exemplo Instalados Tá? E colocar Por exemplo Xfce Ele vai buscar Para mim Olha o grepe Colorido Aqui Isso aqui É o grepe Tá? Ele vai buscar Para mim Tudo que tem Do xfce Instalado Nessa minha Máquina Tá certo? Então Essa funçãozinha Faz isso Eu crio Essa função Justamente Para isso Informação Dos pacotes Pesquisados Tá? Por exemplo Eu quero Informação Sobre o O terminal Que eu estou usando Xfce4 Terminal Então P-info P-info Xfce4 Autocompleta Inclusive Tá vendo? Terminal E aí vem A informação Do pacote Xfce4 Terminal A versão O tamanho Dele instalado A descrição Uma série De coisas As dependências Certo? É a informação Desse pacote A mesma coisa É o p-search Tá? Se eu quero Saber algum pacote Que tenha Sei lá Que mexa Com Com pdf P-search PDF Tá? Aí ele vai Buscar E tudo que tiver Relacionado com pdf Vai aparecer aqui Todos os pacotes Que tem relação Com pdf Que mais? Ah! Inclusive Uma coisa Bem legal Aqui Às vezes Você quer saber O que você tem De free De free Não De non-free E de contrib Instalado na sua Máquina Né? Então Essa funçãozinha Aqui Esse comandinho Aqui Do dpkg Query Daria essa informação Para a gente Tá? Não vou explicar Como é que funciona Esse comando Porque Ficaria muito longo E a gente Tá falando Sobre eles E funções O bash Aliase Mas Basicamente Ele vai pesquisar Tudo que é Non-free Olha o grepe Non-free Aqui Dentro Da lista De pacotes Instalados Vamos ver Vamos ver como é que fica Aqui no meu caso P Non-free Olha aqui O que eu tenho De non-free Na minha máquina Esse Esse amd microcode Ele é instalado Obrigatoriamente Obrigatoriamente Esse camarada Esse camarada Aqui Esse camarada Esse camarada Aqui E Esse Daqui O Ateros E o Realtec São para as minhas Para a minha placa de rede Wi-Fi E cabeada Eu preciso delas Infelizmente Esses carinhas Aqui São pacotes De Vozes Para a sintetização Sintetização de voz Tá São vozes em português Masculina Feminina Mais grossa Mais aguda Que eu Estou usando Num teste Que eu estou fazendo Um projetinho Aí Que veio lá Do Slack Jeff A ideia Que é De assistência Para pessoas Que tem dificuldade De fala E pouca E pouca habilidade Motora Tá Caso por exemplo De um derrame E tal A pessoa vai E tem um Um sisteminha Que está aqui No canal Uma demonstração Para que Ela possa se comunicar Usando vozes sintetizadas No meu caso Aqui Do Slack Jeff Ele já colocou Como padrão Vozes gravadas Tá Mas enfim Isso aqui faz parte Desse projeto E infelizmente Essas fontes Todas são Non-free São proprietárias Pacote RAR E ANHAR Porque as vezes Precisa mesmo Steam é óbvio Que é non-free E o OASOP Porque senão Eu não vejo O saldo no banco Infelizmente Também Quero ver meus pacotes Contrib Aqui Então é P Contrib Está lá E o Code To MB Rola Está vendo Que é do mesmo Sinetizador de voz E as fontes do Microsoft Que a gente precisa Principalmente quem faz Alguma coisa na web Muito bem Aliás No meu caso aqui Não é nem por isso Porque na tradução Eu sou obrigado A entregar os trabalhos Com a fonte Arial E ela só tem Nesse pacote aqui Tá Então Contrib E non-free O que mais Que nós temos aqui Dependências As vezes eu quero saber Quais são as dependências De um determinado pacote Então Deixa eu colocar aqui Sei lá Nano Que é o editor Que a gente está usando Então PDEP PDeps Nano Está aqui Depende disso aqui Certo Já está Inclusive Substitui Nano Tiny E Substitui Pico Se existir O que mais Que a gente tem aqui Edsource Em vez de digitar Sudo APT Edit Sources Eu já coloco aqui Edsource Minha senha E está aí Minha source list Tem facinho Bem rápido É uma dica De De otimização De tempo Mesmo Né Só tem um detalhe Quando a gente faz Essas funções aqui Envolvendo O APT O BASH Ele não vai completar A parte que diz respeito Aos pacotes Que você vai instalar Ou vai manipular De alguma forma Vai obter informação Pesquisar E tudo mais Então É preciso colocar Essa função Essa função É bastante complexa Mas é mais ou menos Um padrãozinho mesmo Basicamente É uma substituição De processo Essa sintaxe aqui É uma substituição De processo Onde eu faço Uma pesquisa No APT Cachê Sem gerar O nome de pacotes E aqui Esse segundo argumento Vocês vão ver Que aqui Quando eu uso a função Eu tenho Justamente O que eu estou Os meus eles E funções Aqui E o segundo É como o primeiro argumento E o segundo argumento É o nome do pacote Que você vai querer Completar com a tecla Tab Então Existe uma função Interna Um comando interno Do bash Chamado mapfile Que pode receber Isso daqui A saída Desse processo E Criar E armazenar Numa matriz E o mapfile Vai colocar Isso tudo disponível Para autocompletar Então Usando essa função Eu posso Eu posso Eu tenho de novo O recurso De autocompletar De pacotes No caso dos programas Dos eles Que envolvam o APT Então Senão Eu não poderia fazer Por exemplo Insti Caramba Deu um branco aqui Agora é insti Sei lá Xfce4 Está vendo O autocompletar Está funcionando Mas se eu não Colocar isso aqui No alias Eu não vou ter Eu não vou ter O autocompletar Está certo O que mais gente Git Git clone Git C Baixar vídeos Com o YouTube DL Yt Eu baixo O vídeo completo Se eu quiser Apenas o áudio Yta E o comando Aqui YouTube DL AdmetaData X e C Para baixar ele completo Então vocês vão ver Que é para resumir Bastante coisa O que mais? Mock O Mock É um player Do terminal Que eu gosto muito de usar E eu gosto que ele venha Sempre com o tema Transparente Não consegui fazer De nenhuma forma De ele entrar Já com esse Com esse tema A não ser criando Um alias Também é uma função Para o alias Você resolver problemas Desse tipo Já que eu não tenho Como configurar O player do Mock Para abrir sempre Com esse tema Eu crio um alias E eu uso O mesmo nome Que eu usaria Do comando Como eu fiz lá em cima Com uma ls O ls é o ls Mais aquelas cores E tudo mais E aqui É a mesma coisa Para comprimir E extrair arquivos Com o tar Em vez de ficar Tar Menos E C V F Um Tal O nome do arquivo E a O arquivo De saída O arquivo O arquivo Não A pasta Que eu quero Comprimir Ou o arquivo Que eu quero Comprimir Então Em vez de Digitar tudo isso Eu só digito Comprimir E o nome Do que eu quero Comprimir A mesma coisa Extrair E o que eu quero Extrair É claro Que aqui Eu não tenho A opção De saída Mas Uma das coisas Que dá para fazer Com alias Seria Colocar opções Se essas opções Virem depois Do nome do arquivo Eu poderia Eu posso também Utilizar Se o comando Permitir O que mais Você pode ver Que isso aqui São funções Tudo que tem Esses dois Parênteses Aqui depois Não são alias Exatamente Mas Funcionam basicamente Da mesma forma Nesse caso aqui São funções Criar a pasta E entrar nela Make.dir Menospir o nome da pasta E cd o nome da pasta Muito simples Converter doc para pdf Isso aqui já é um script Que eu criei Mais complexo Um pouquinho Para converter documentos Para pdf E eu estou usando Esse camarada Para fazer essa conversão Então Isso aqui não vem ao caso Nelfat Para já ter A opção de colocar Duas linhas De cores Aqui Nelfat Isso aqui Eu tenho As duas linhas Com as cores Cores de 0 a 15 16 cores Exibidas aqui Na tela Read pdf Para ler pdf É claro Isso aqui É para abrir O editor de pdf O que mais O meu prompt Também eu já deixo aqui Esse prompt Que vocês estão vendo É esse aqui embaixo Isso aqui Já é definido Aqui também Eu podia deixar No bash RC Mas eu prefiro Colocar no bash Elisis Porque é o arquivo Que eu fico Transportando De uma máquina Para outra Título do terminal Isso aqui Mais útil No open box E com Quando a gente usa O rxvt Que não tem Essa definição Padrão Então eu já deixo aqui Para o rxvt Caminhos Os caminhos Que eu quero incluir No meu pdf Eu coloco aqui Também Vou só colocando Dois pontos Aqui E vou acrescentando No caso A pasta local bin Que é onde eu deixo Meus scripts Já ficam aqui O que mais Às vezes a gente Dá o ctrl s Acidentalmente No terminal E ele entra em suspensão Você tem que sair Com o ctrl q Muita gente não sabe Fica desesperado Desliga o terminal E tal Mas não precisa Ter essa preocupação Então se você não quiser Mais que isso aconteça De ele ficar travado É só colocar Stty Menos Ix On Que ele vai Ele não vai travar Ele vai mostrar Uma mensagem Meio maluca Mas não vai travar Olha só Ctrl s Aqui Ele entra no I search Não tem que pesquisar Nada É só dar enter De novo Que está tudo certo Então Esse aqui É o meu Aliens Mas Só para deixar Uma recomendação Só para deixar Uma recomendação Apesar de ser Muito legal Eu não Não aconselho Muito Se você está Começando A partir logo Para ele Eu estou há 15 anos Fazendo Trabalhando com Linux E esses 15 anos Eu já digitei Muita coisa No terminal E fiquei cansado Disso Então Para mim Até vale a pena Porque me cansou Mas eu acho Que eu não vou esquecer Quais são os comandos E Para comandos Que eu esqueceria Normalmente É mais um motivo Para eu usar o Alias Normalmente Porque são comandos Que eu uso raramente Então Vale a pena Mas se você está começando Se você está aprendendo A usar o terminal É bom você saber Que o Alias existe Para resolver Alguns problemas Como eu mostrei aqui Enfim Você pode criar Esses Alias Ou essas funções Para facilitar O seu trabalho Mas os comandos Básicos e essenciais Tente deixar Para colocar Para colocar em Alias No futuro Para você decorar E firmar bem Esses comandos Senão você não vai saber Conversar com outras pessoas Porque você não vai saber Nem fazer Como é que eu faço Essa listagem aqui Em coluna Em lista Nos diretórios Ou como é que eu faço Como é que eu mudo De pasta Como é que eu crio O diretório Como é que eu removo O diretório Não coloca nada disso Em Alias Por enquanto Deixa para quando estiver Mais lá na frente Um pouquinho E você estiver mais acostumado Com os comandos Do terminal Esse vídeo aqui Talvez não seja Um dos vídeos Mais úteis E interessante Que vocês já viram Mas é uma informação Importante Que falta para muita gente Muita gente usa Os Alias É um recurso Bastante usado Profissionalmente Mas é pouco Tem pouca documentação Sobre ele Pouca informação Assim Das pessoas comentando Sobre ele E é uma coisa Que eu acho legal Que todo mundo conheça Então aqui estão os meus É assim que a gente faz E eu espero Que tenha sido útil Para vocês De alguma forma Então um grande abraço E até o próximo vídeo O que é o próximo vídeo